Bem meus amigos, então vamos aos comentários da espanhola, né? Então vejam, foi uma espanhola capenga, né? E aí quando ele veio cá, que eu joguei e ele veio, eu optei em não atacar e aí eu lembrei, né? Essa foi a minha partida imortal com Jorginho e Salomão, né? Que deu aquele golpe, né? Então quando eu joguei aqui, que ele jogou, depois que eu joguei aqui que eu lembrei O lance pra partida é esse daqui, ó É esse daqui Aí ele joga lá e eu não posso dar esse golpe que ele é fraco, ó Ele é fraco esse golpe, né? Porque aí ganha a peça, ó Né? E aí eu jogo lá, ó Veja, agora eu tô ameaçando, dá e dá, ó Né? Se ele ataca aqui também, eu entro lá Aí entrou, ó Aí eu dei, tomou e eu tomei Aí ele jogou, ó Quando ele jogou, eu peguei e joguei cá, ó E aí se entra aqui e leva golpe, né? Se entra aí e leva esse golpe E dá lá, ó Né? E se entra aqui Também sai lá, olha Né? Aí entra Toma 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 E é claro que aqui eu prefiro é Prefiro pretas, né? Tá numa situação difícil Aí joguei, né? E aí jogou, ó E aí jogou aqui e levou o golpe Tá? Que é um golpe que eu mostrei dia desses aí Então foi nessa partida aqui Eu já publiquei ela algumas vezes Talvez até com inversão de lance Né? Mas agora eu me lembrei Iniciadamente foi essa daí Então aí dá lá, ó Dá as duas E ganha o tempo, ó Aí ele toma Fechando Aí você tira ele de novo Aí dá E toma cinco Tá? Aí veio Vim, né? Se joga lá, tá empate Aí vim Dei Tomou, né? Eu tomei até aqui Pra não poder entrar Aí quando joga Ataca lá, ó E aí é fim triste de amor Né? Aqui é fim triste de amor Acho que aí joga É, joga lá, olha Ele não pode vir Joga aqui Aí joga cá, ó Não pode vir Aí ele vem Aí você joga lá, ó Se ele vier Você ataca de cá Aí vem lá e Dá o Cotovelo aqui Hã? Então essa partida Foi muito bonita Como eu publiquei esses dias E coincidiu E eu não me lembrava Qual que era a partida Agora coincidentemente Eu jogando a espanhola Eu lembrei Né? E eu inverti os lances aqui A hora que eu inverti Que eu lembrei Se eu lembro Que é Que é essa partida Aí eu teria dado Ao invés Desse daqui Eu teria dado Aquele primeiro Ah, e uma coisa aqui, ó Se ele entra É esse lance, viu? Ah lá, ó Não tem problema nenhum Tá? Aí eu peguei E joguei Ele jogou Eu joguei Aqui eu falei pra vocês Até eu nem vi Esse daqui Geralmente Dá um contra-golpe, ó Que você dá E dá Aí toma Você toma Né? Veja E aqui não vai dar O contra-golpe Né? Aqui não dá O contra-golpe É impressionante Porque tem que dar O Tem que dar o lance Né? Se joga lá Direto aqui Né? Aí poderia dar Mas aqui falta o tempo Porque aí a preta Toma lá Toma as duas E toma lá E quem fica ruim É as brancas Né? Então realmente Não dava Né? Mas aí é só Tomar pra cá Né? Toma e tá tudo igual Né? Então ficaria tudo igual E não tem O golpe Porque mudou A estrutura E aqui pessoal Depois que eu vi Na análise Na hora você fica Tão eufórico É... Eu pensei Por isso que eu lembrei Da partida Eu falei Se ele jogasse É um É claro Se ele jogar É um Tem esse golpe Simples aqui Ó Tem esse golpe Simples Que a gente Eu nem vi Né? De tão eufórico Que você fica O golpe que eu tava Falando Seria esse daqui Ó Você dá lá Toma Dá as duas Toma E dá lá Ó É obrigado a tomar duas Aí toma Toma E toma cinco Só que não cairia Porque tem um Mais simples antes Ok? E conforme vocês sabem O ciruco O golpe se repete Né? A chance do golpe Se repetir É grande Então foi o que aconteceu Aqui ó Veja Aqui eu joguei cá Porque se ele joga Ó Eu dou as duas E jogo lá Ó Ele toma Eu tomo as três Né? E fica essa esfriando Mas ele não quis saber De cair em golpe não Ele pegou e jogou Eu joguei de novo Se ele vai lá Onde eu falei As duas por duas Pra vocês Quando eu falo Essas duas por duas É claro Que é numa linha Né? Tem milhares de linhas aí Né? Então vai Dar as duas Encosta Ele toma Toma as três Ele é obrigado a vir Aí vai Toma Toma Joga Aí joga aqui ó Dá as duas E a preta ganha na oposição Porque cai em casa branca ó Cai em casa branca Quem joga ganha ó Na mesma direção Aí joga Joga E joga ó Duas casas pretas Quem joga perde ó Tá? Então isso daí Esse tipo de visão Vocês é bom treinar Viu? Por isso que eu fui na linha Quando eu vi que Tudo favorecia Aí ele jogou Eu joguei aqui de novo Ele tem Ele poderia cair no golpe Veja Se não tem um golpe Seria um excelente lance Pra ele Né? O golpe seria aqui ó Se ele joga aqui ó O golpe se repete Eu dou as duas lá ó E jogo aqui ó Ele toma E eu dou lá ó Grande chance de ganho Pra preta Grande chance de ganho Tá? Então é É saber os temas Né? Aí ele também Não quis saber De cair nesse golpe Ele jogou Eu joguei Quando ele veio Né? Eu até achei É... Que pudesse jogar Né? O tempo tava muito ruim Tava muito ruim Demais O tempo Né? Então aqui tem um negócio gozado Olha Se eu fecho Ele vem Eu dou Ele vem Eu venho ó Ele toma E eu jogo Né? Aí o grande problema Seria esse daqui Que eu teria que jogar E ele dá lá ó Eu não posso tomar as duas Pra lá Tem que tomar as duas Ele toma E eu tomo E aqui Fim triste de amor Né? E aí o meu tempo Tava muito Pouco Eu não quis procurar Outros caminhos Aí eu joguei Tomou Tomou Ele veio Veja Aqui vocês vão falar o seguinte Ah, então não adiantou nada Fazer esses golpes Fazer tudo Não adiantou por causa do tempo Veja bem Veja bem No último lance Aqui eu falhei A partida Tá bem dizer Ganha Ou seja Os golpes Adiantaram A preta aqui Tá nitidamente Superior E eu aqui Falei Ao invés de jogar F6 E5 Eu joguei F6 E5 Né? Então veja Nessa condição Por que que eu joguei aqui Olha Que ele poderia jogar Né? E aqui eu tenho esse Né? Eu tenho esse lance Que ele é É violento Né? É um lance realmente violento Aqui pessoal Deixa eu fazer Pra vocês verem O final que eu tô vendo Por que que eu joguei O F6 E5 Veja O final que eu tô vendo É esse daqui Ó Veja Ele não pode jogar Não pode jogar E não pode jogar Aqui Veja Se ele jogar aqui Eu saio Né? Então ele é obrigado A jogar E eu faço Dama Aí ele vem Aí eu jogo Ele não pode fazer Dama Que eu mato Aí ele joga E eu jogo lá Veja Ele não tem lance Possível Veja Se ele jogar Aqui com a dama Eu dou as duas E mato Se ele jogar A dama pra lá Eu dou as duas Aqui E mato Então o que que ele tem Que fazer aqui O que que ele tem Que fazer Ele já tem que Sacrificar a peça Essa daqui Se ele sacrificar Não adianta Ó Tá vendo? Essa daqui Não adianta Né? Então o que que acontece? Ele vai ter que sacrificar Essa daqui Ó E aí sim Ele tem a saída Pra lá Ó Né? E vocês já viram Que pode ter Posição de ganho Ok? Difícil o ganho Quase difícil Mas eu quero Pritas, né? Então quando eu vi Essa posição Quando eu vi Essa posição Eu errei E joguei o G5 Se ele viesse lá Eu dava E aqui eu vi Que eu ficava 3 por 3 Perdendo a oposição Mas que uma troca Seria Quase viável Porém se eu jogo Porém se eu jogo aqui Ó Se eu tenho tempo Pra analisar Esse daqui Porque veja Se ele troca Eu jogo lá Ó Se ele toma Eu tomo pra trás Se joga aqui É só jogar lá Tá ganho Ele joga Joga Ele joga Jogou Acabou Né? Se ele joga aqui É só jogar lá Ó Veja Se jogar aqui Cai na mesma posição Né? Cai na mesma posição E se jogar aqui Ó É só jogar lá Né? Veja Então se ele joga aqui Ó E eu jogo E ele sacrifica Que poderia acontecer Né? Aí você joga E ele joga pra lá E vai ter uma briga Uma briga até boa Né? E pode ser até que empate Mas difícil Então veja bem Numa situação dessa Né? Numa situação dessa Né? Eu quero pretas Que ele vai ter que sacrificar Procurar o ganho Etc Eu ficaria bem superior E na outra posição E é claro Aqui se ele toma Deixa eu mostrar também pra vocês É claro Se ele toma pra cá Aí não precisa mais nem mostrar Que é fim triste de amor Né? Então teoricamente Pra ele trocar aqui Ele teria que estar vendo Aquele empate com o sacrifício Então ele troca pra cá Ó Trocou pra cá Eu avanço Veja Veja Eu tô ameaçando Entrar e entrar E ele não pode vir Porque eu dou Dou e tomo três E ele não pode vir Porque eu entro Então ele é obrigado a trocar Quando ele troca Eu vou lá Ó Veja Eu vou lá Se ele trocou aqui Ó Eu jogo Ele joga Eu vou jogar cá Ó Veja que interessante Ah mestre Mas pode ser que empata Pode ser que empata Mas tá superior Pra É Pras pretas Né? Tá bem superior Inclusive Pras pretas Que essa peça Tá fora de jogo Veja Eu jogo 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 Tá fora de jogo Né? Então aí É É É uns finalzinhos Meio escapciosos Né? Então veja Esse daqui Pode ser considerado Um erro Porque ele não caiu Né? Porque ele não caiu Em vim com H2 Né? Então aí Quando eu joguei Ele jogou Eu dei Né? Veja Se ele toma Pra cá A situação Ficaria feia Né? Veja Que situação Feia Que ele ficaria Ó Agora ele não pode Trocar Que eu vou lá Ó Né? E ele não pode Vim pra frente Que dou Né? E se ele troca Aqui pra trás Olha Eu jogo Ele não pode Dar as duas Veja Como que a situação Vai ficando Periclitante Né? Então aqui Ele vem Ó Aí eu faço Dama Se ele sair Eu ataco De novo Ó Se ele sair Eu ataco De novo Ele vem Eu venho Veja que interessante E aí a situação Se agravou Né? Mesmo se ele fizer Dama aqui Ó Vai fazer Dama lá Joga E joga Aqui Acabou Né? Então ele não pode Fazer Dama No carreirão Ele vai ter que Fazer Dama Aqui E vamos cair Naquela mesma Posição Pode ter empate Pode ter Mas eu quero Pretas Ok? Então a ideia Do G5 A ideia Do G5 Foi exatamente Essa Aí ele tomou Certo Quando eu joguei G5 Ele tomou Certo Eu tomei Ele viu Veja Aqui eu perco Na oposição Né? Aqui eu perco Na oposição Se ele tivesse Jogado Pra ver troca Mas aí ele foi Esperto Ele não Permitiu a troca Em hipótese Nenhuma Ele não avançou Aquela peça Né? Então eu fui Veja Não pode Se ele avançar Eu troco pra trás Perdeu Aí eu vi Que se ele joga Eu vou E duas duas Lá E com empate Né? Então foi uma Excelente partida Pessoal Gostei demais Ok? Um grande Adversário Com um nick De um Grande Jogador De damas Cleover De Souza Landim Damas Deve muito A esse homem Parabéns Aí pela Escolha Do nick Né? Sempre que se fala O nome do Cleover Eu fico feliz Cleover Dizia o seguinte Quando te conheci Passei a amar Mais a humanidade Toda pessoa Que ele gostava Ele usava Esse termo Depois que o Conheci Passei a amar Mais a humanidade Era quase Dois metros De altura Por um De largura De puro amor Ternura Um grande Damista Grande homem Que saudade Viu? Um grande abraço Aí aos familiares Do Cleover E não só eu Tenho certeza O Brasil Sente muita Saudade Do nosso mestre Grande abraço A todos E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Vídeo 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 Vídeo